Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo aqui no canal e já convido você que está chegando agora a se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Hoje eu vou fazendo um novo tour aqui do meu quarto. Já tem vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, de quando eu terminei a minha reforma. E eu falo lá no vídeo que faltavam algumas coisinhas, como papel de parede, uma cômoda que eu queria pôr aqui embaixo da TV, enfim. Falta um item ainda que eu não achei legal, uma peça bacana, né? Que eu gostasse pra colocar aqui, mas eu vou... depois eu vou atualizando vocês. Então, vamos lá! Eu vou mostrar pra vocês o que ficou pronto aqui no meu quarto e também eu vou dar uma dica pra vocês de como eu reaproveito as minhas fronhas e as minhas capas de almofada aqui na decoração da minha cama, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá a mais um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, entrando aqui, eu tava em dúvida na época, logo que a gente terminou a reforma, de colocar papel de parede nesta parede e nesta parede. Pois é, resolvemos não colocar, até pra ficar mais suave, mais clean, né? E não ficar muito... muita informação. Aí, entrando aqui, pra quem já viu o outro vídeo, já viu aqui algumas coisas que nós fizemos, né? Na reforma, a gente colocou espelho aqui, aliás, colocou dos dois lados, colocou esse pendente. Aí, aqui nós temos a mesinha de cabeceira. Ali, deletem, é uma base da televisão da sala, que é pra guardar. Aí, colocamos aqui a mesinha da cabeceira. Aí, aqui, ó, aqui é a cabeceira, que faz conjunto, né? Com a mesinha de cabeceira. E aqui, é o papel de parede, que estava faltando no outro vídeo, que finalmente nós colocamos. Eu vou chegar bem perto, assim, ó. Que é bem... essa é a cor dele. Tá bem fiel, tá, gente? A cor. É exatamente essa cor. Ele é lindo. Eu comprei de uma pessoa que revendia, eu já não tenho mais o contato dela, então, eu comprei tem muito tempo. Na época do outro vídeo, logo que nós acabamos a reforma, eu já tinha comprado, né? Só que nós ainda não tínhamos colocado. Então, nós escolhemos esse papel, eu achei que ficou bem bacana aqui, eu acho que super combinou aqui com a cabeceira. Aí, aqui a minha cama, né? Que eu também já tinha mostrado, é uma cama baú. É... gente, eu super aconselho uma cama baú, porque é muita otimização de espaço, né? Se você coloca uma cama normal, é uma cama, né? É um apoio pro colchão que tá lá. Agora, se você põe uma cama baú, gente, é sensacional, você guarda muita coisa. Então, essa é a cama da semana. Coloquei aqui o meu travesseiro, com essa franha branca. Aqui. Coloquei esse forro de travesseiro aqui, que é um seguro travesseiro. E eu coloco sempre a almofada. Eu amo a almofada na cama. Eu tô... essa semana, como eu tô mais tranquila e tal, eu não coloquei muita informação. Mas o que... é... mas depois eu vou falar pra vocês dessa almofadinha aqui. Aí, aqui eu deixo sempre uma mantinha, né? Porque... mas pra decoração mesmo, porque eu utilizo o edredom. Quando eu coloco o cobre-leito, eu deixo sempre a mantinha embaixo do cobre-leito. À noite eu tiro só o cobre-leito e já tá pronta a cama pra dormir. Então, eu gosto de praticidade. Vocês já sabem, quem me segue aqui há um tempinho já sabe. E eu coloquei também essa manta preta, que é assim... Eu uso ela em todos os lugares. Eu uso ela no sofá, uso lá na área externa, quando tá mais friozinho. E uso aqui na minha cama também. Então, é uma peça que eu levo pra casa toda. Então, eu super indico também usar tudo que se tem e da maneira que você gostar. Esse tapete, ele é um tom de bege acinzentado. Aí, deixa eu falar pra vocês. Essas mantas, gente, eu compro num preço muito bom na Etna, tá? Eu acho que eles têm um preço muito bom de manta lá. Então, voltando. É... o tapete, eu comprei na Veste Casa. Esse tapete me causou um transtorno danado na minha máquina de lavar. Mas, enfim, depois, qualquer coisa, perguntem aqui que eu conto pra vocês, tá? É... aqui do outro lado é a mesma coisa. O tapete. Gente, é... tem obra aqui dos dois lados da minha casa. E, além disso, tem um oficina. Então, por favor, deletem aí a bateção, tá? Senão, eu não conseguia gravar esse vídeo. Eu tentei gravar num horário que estivesse mais silêncio, mas também fica escuro. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui, ó, um outro tapete, igual o do outro lado. Tem aqui a minha mesinha também de cabeceira. E aqui também, tá? Outra novidade aqui do quarto, que não tem no outro vídeo, é o nosso ar-condicionado. Que nós colocamos. Eu já tinha um ar-condicionado, mas ele... Como o meu closet era do lado ao contrário, né? Meu closet ficava aqui, o ar-condicionado ficava do outro lado. Ficava aqui dentro, na outra parede. Então, acabou que nós mudamos o closet de lugar e ele ficou lá dentro, né? Então, não tem muito fundamento. Então, nós deixamos o outro lá e colocamos esse aqui, porque o outro é de parede. Aquele que embute na parede, sabe? Então, ficou super bonitinho. Ele é bem slim, tá uma graça aqui. Aqui eu deixei a janela aberta, ó. Quando eu ponho assim, estoura um pouco. Mas, enfim, né, gente? O tempo não tá assim, muito claro. Porque, às vezes, eu deixo só a cortina fechada e super clarei aqui. Mas, hoje, não rolou. Então, eu deixei aberta aqui a janela. Então, aqui, ó. Acho que vai dar pra vocês verem se eu vier pra cá. Então, aqui é a minha cortina, que vocês já conhecem também, né? Aqui é um pendente que eu ponho, que eu gosto, né? Aí, viram, dá-lhe uma varandinha. Gente, tô até com umas pedrinhas aqui, que eu preciso pôr no vaso. Tem um vídeo também no canal aqui. Eu vou deixar o link também aqui embaixo. Eu decorando aqui a varandinha. Uma coisa que eu nunca tinha feito e eu amei. Só que, como o tempo tá hoje... Essa noite mesmo, que deu uma chovidinha aqui, uma garoa mais forte. Eu tive que tirar tudo. Mas, sempre que firma o tempo, eu estou colocando a decoração. Porque eu amei a decoração, gente. Virando pra cá, eu tenho aqui, ó. Essa aqui é uma porta, tá, gente? A porta do closet. Mas, eu não estou utilizando ela. Estou utilizando só a do outro lado. Eu não vejo necessidade dessa porta. Na época, o marido quis pôr. Então, ok. Eu estou decorando ela aqui. Eu estou colocando esses mix de quadrinhos. Que eles são de resina. E eu tô colocando com fita dupla face. Aquelas fitas autocolantes, né? E eu tô adorando aqui. É uma inspiração do Instagram da Bethânia Home. E ainda não tá finalizada. Eu tenho alguns outros, mas está lá no lavabo. Mas, eu não quero tirar de lá. E eu vou comprar mais alguns pra pôr aqui, tá? Aí, descendo aqui. É aqui, gente. Que tá faltando o meu item. Eu quero colocar aqui uma poltrona. Mas, não pode ser uma poltrona qualquer. Eu quero uma poltrona pra quarto mesmo. E eu não achei. Deletem também. Aqui tem uma bolsa que eu lavei. Umas roupinhas pra guardar, tá bom? Essa aqui é uma banqueta. Eu comprei num antiquário. E ela tá me servindo super aqui. Pra acomodar as roupas de cama. Quando a gente vai dormir à noite, né? Então, é aqui que tá faltando o item. Que é a poltrona. Que eu quero muito, muito comprar. Mas, ainda não achei uma legal. Assim, que eu gostasse. Outro item que também estava faltando. E eu queria muito. É essa cômoda aqui, ó. Também é uma inspiração do Wig Bethânia Home. Ela tem lá dois gavetões. Onde ela guarda as coisas que ela tira da cama à noite, né? A decoração da cama. Mas, eu tava precisando de espaço. Meu closet é super pequeno. Então, eu comprei essa cômoda na Etna. E ela está sensacional. Ficou ali. Quatro pra mim, quatro pro marido. Ótimo, tá? Aqui tá parecendo que é dourado. Mas, não é não. É só a luz que tá batendo. Eles são... Os puxadores são prata. Essa cômoda tá super, super me servindo, gente. É espaço que eu ganhei aqui no quarto. E eu fiz uma decoraçãozinha aqui. Deixa eu só tirar o meu carregador. Ó, eu fiz uma decoraçãozinha aqui. Também estou me inspirando no Wig da Bethânia Home. Esse painel todo aqui, ó. Apesar de eu já... Já... Antes de eu conhecer... Então, gente. Tive que dar uma paradinha aqui. Por causa do barulho da obra do lado. Eu já tinha feito, né? Esse... Esse esquema aqui. Pra ter o closet desse lado. Que tinha feito o painel e tudo mais. E depois eu conheci o Wig da Bethânia Home. Então, assim... E ela tem... É mais ou menos esse estilo aqui. Ela também tem uma porta aqui. Que eu acho que é do closet. E... E eu me inspirei nela aqui. Pra fazer isso daqui. E colocar a poltrona ali. E os quadrinhos, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês a decoração. Que bem básica. Ainda não tá pronta, né? Como eu falei pra vocês. Porque sempre tem uma coisinha que a gente quer melhorar. Eu coloquei aqui... Esse Mickey. Que eu trouxe de uma viagem. Pra Orlando. Gente, eu sou apaixonada no Mickey. E na Minnie. Então, eu trouxe esse Mickey aqui. Que é da... De um pintor famoso. Agora eu não me lembro o nome. É... Aí eu coloquei essa bandeijinha aqui. Com uma velhinha. Os controles. Aqui uma caixinha. Onde eu deixo umas bijuterias. Que eu uso assim no dia a dia. É... Tem um papelzinho aqui. Aqui é um... Um porta-retrato. Que eu quero... É... Colocar uma foto de casamento. Que eu mandei ampliar. Mas não ficou pronta. Por conta da pandemia aí. Eles fecharam. Eu já entrei em contato. Eles estão voltando aos poucos. Tá? Essa aqui é uma velhinha. Que ficava ali fora. Na varanda. Que eu tive que tirar, né? Porque choveu mais ou menos essa noite. Que essa bandeja, gente. Eu... É... Comprei na... Essa e essa. Comprei na Privalha. Só que ela... Eu comprei pro cantinho do café, né? E veio com esse fundo. E eu vou também... É... Inspirada lá no... 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 Eu vou trocar. Ela sempre troca o fundo. Ela coloca papel de presente. Ou... Ou... Jogo americano. Depende, né? Da temática que ela quer. E eu já comprei esse papel aqui, ó. Que é bem unissex. Ele tem laço. Tem chapéu feminino. Tem bigode. Tem cartola. Então, eu achei bem interessante. Eu vou mudar o fundo aqui. Mas ainda não tive esse tempo. Ó. Continuam batendo. Mas agora já não é o martelete. Então, vocês, por favor... É... Deletem aí essa barulheira, tá, gente? E deixo aqui também um vasinho com verdinho. Essa caixinha de som que eu ganhei do meu filho. No aniversário do ano passado. E aqui é um apoiozinho de anéis. E coisas que eu uso, assim, quando eu saio. Porque agora nessa quarentena ninguém tá saindo pra canto nenhum, né? Pelo menos eu. Dei uma segurada. E agora é que eu tô começando a sair de novo. E aqui eu deixo uma bandejinha com os perfumes que eu uso. Mais no dia a dia, tá? Aqui é uma prateleirinha que eu já tinha no outro vídeo. Eu só tive que aumentar um pouquinho ela pra caber a cômoda aqui certinha. Aqui é uma televisão, gente, que era da minha sala. Ela é um pouquinho grande. Eu concordo que ela é um pouquinho grande aqui pro quarto. Mas a minha daqui queimou. E nós estávamos procurando outra pra comprar. Mas o meu filho deu uma pro meu marido de presente pra nós, né? Uma de presente maior, né? De 65 polegadas. Essa tem 50, 50 eu acho, 55. E assim, como tava sobrando essa daqui, nós resolvemos pôr no quarto. Ela, gente, é um cinema, tá? Pra assistir a noite aqui é maravilhoso. Mais um barulhinho de caminhão passando, mas ok. Então, a gente achou que tá perfeito aqui. Tá ok. Tá super combinando, né? Ficou linda a televisão aqui. Ah, aqui continua meu quadrinho, né? Que eu adoro esse quadro. Comprei na Herói Merlin, tá? Aqui é o meu banheiro. Já tem tour dele aqui, né? Até de faxina eu já fiz tour do meu banheiro. Enfim. É isso, gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mil desculpas aí pela barulheira. Mas eu tô querendo gravar esse vídeo há tanto tempo. Só que eu não consigo. Por quê? Porque é obra aqui do lado. É a oficina aqui do lado. Aí tem uma outra obra na frente também. Enfim, o pessoal aproveitou essa quarentena pra fazer obra. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui, que eu falei, sobre a minha almofada. Essa almofada, vocês estão vendo que ela é mais compridinha, né? Ela tem 45 por 30. Na verdade, essa capa de almofada, ela é 45 por 45. Eu não sei se eu já falei pra vocês que tem um videozinho lá nos destaques do meu Instagram sobre utilizar, né? Sobre dar uso pra fronha, capas de almofadas que são maiores, que você quer usar, assim, elas em outro formato. Começou a barulheira de novo. Deixa eu terminar rapidinho aqui. Aguenta um pouquinho o barulho, gente. Ó o que eu faço aqui, ó. Eu dobro elas pra dentro, tá vendo? Ó, eu dobro, eu pego um enchimento menor e coloco aqui, ó. Tá vendo? Pra dentro. Aí, eu pego... E aí ela fica assim, compridinha. E quando eu quero usar ela 45 por 45, também dá. É só por um enchimento maior. Tá bom, gente? Deixa eu terminar aqui, porque a barulheira tá demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui do tour, tá? Se gostou, já sabe, né? Deixa um likezinho aqui. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar um joinha aqui no canal, se inscrever e compartilhar aí com quem gosta desse tipo de video. Um beijo grande e até o próximo video. Tchau!